O Noticiando o Seu Bairro mostra hoje o Bairro da Liberdade, um dos mais completos de Itaituba. O bairro é composto por 15 ruas e com pouco mais de 6 travessas e fica ao lado leste da cidade. Eu estou em um dos bairros que tem uma liberdade. Eu estou no Bairro da Liberdade e que hoje será destaque no Noticiando o Seu Bairro, aqui do quadro do Jornal Dourado. Vamos conhecer um pouco mais o que mudou, o que continua e o que poderá mudar para o futuro. O comércio do Bairro da Liberdade é diversificado com farmácias, drogarias, bares, restaurantes e tem o maior supermercado alimentício da cidade, mais conhecido como Agar Rodrigues Supermercados. Os moradores podem contar também com um posto de saúde, uma praça pública, escola municipal, creche, igrejas e a unidade penitenciária localizada na Oitava Rua. Os moradores falam com orgulho do Bairro da Liberdade. Quando eu cheguei aqui há 27 anos atrás, ele não tinha asfalto, era um bairro cheio de mato, era um bairro, era bom, mas faltava muita coisa nele. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos asfalto nele no bairro quase todos, né? E é muito bom, nós temos um dos melhores supermercados aqui, né? Que é o Rodrigues, muito bom. Farmácia, casa lotérica, aqui escola, tudo aqui nós temos no Bairro da Liberdade. E também o índice de roubo aqui também é pouco, você pode, eu pelo menos fico aqui em casa, não vejo roubo nenhum, muitas pessoas falam às vezes que aqui é um bairro perigoso, aqui não é perigoso, é um bairro top, eu gosto, calmo, muito bom aqui, muito bom. O importante é tudo que deu uma diferença, né? De lá, de 27 anos pra cá, você viu muitos resultados positivos no bairro, né? Com certeza, quando eu cheguei aqui nem asfalto não tinha, nem praça não tinha, hoje nós temos praça, e ela é muito movimentada, a quadrilha, a nossa quadrilha também daqui a Fuzuê, né? Já tá ganhando dois anos seguidos, muito top, é que o bairro super recomendo. Quando eu cheguei a morar no bairro, há 10 anos atrás, não tínhamos o supermercado Rodrigues, não tínhamos outros mercados já bem, não tão grande como o Rodrigues, mas a nossa praça não existia ainda, a pracinha lá do Bairro da Liberdade, que é próximo do posto de saúde. Nosso posto de saúde, estamos de parabéns, tá? Somos bem atendidos, né? Eu não tenho nada o que falar, né? Então, eu achei assim, as nossas ruas, né? Tinha ruas que eram intrafegáveis, né? Temos escolas, temos creches, então o Bairro da Liberdade, claro, precisa melhorar um pouco mais, mas estamos felizes, né? Com a nossa administração, né? Eu espero que o próximo gestor continue olhando por esse bairro, né? Em relação aos alagamentos, né? Muitas pessoas perderam muitas coisas, né? Seus pertences, mas graças a Deus é um povo forte e esperamos que o novo gestor venha para melhorar e olhar com bons olhos para o nosso bairro, tá bom? O próximo bairro a ter um pouquinho de sua história contada aqui no Jornal Dourado será o Bairro Jardim das Araras. Tchau, tchau.